Em sequência de cliques ousada, Flávia Alessandra dá zoom em corpão definido e abusa da sensualidade. Olá, seja bem-vindos ao nosso canal, antes de começar o vídeo já deixa aquele like para fortalecer o canal. Vamos lá! Uau! Dona de curvas poderosas, a atriz Flávia Alessandra voltou a movimentar as redes sociais na tarde desta segunda-feira, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando muita beleza e sensualidade. Em seu perfil das redes sociais, a esposa do apresentador Otaviano Costa surgiu usando uma lingerie preta toda rendada, evidenciado seios fartos e cintura fininha. Com detalhes transparentes, a peça evidenciou ainda a barriga negativa da loira, que surgiu sorridente em todos os cliques. Ousada, ela ainda deu um zoom no decote, fazendo os fãs babarem. Maravilhosa, escreveu um admirador nos comentários da publicação. Lindeza derreteu-se outra, deixando ainda um símbolo de coração. Você é perfeita, mulher, afirmou um terceiro. Seu sorriso é a coisa mais linda do mundo, elogiou mais uma. Na legenda, a mãe da atriz Júlia Costa refletiu, quando viajo demais por dentro de mim, conheço cada vez mais a mulher incrível que sou escreveu ela, usando símbolos de coração e raio. E aí pessoal, gostaram das fotos da Flávia? Deixe seu comentário abaixo de onde você está vendo esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!